e vai dar bola rolando aí João Marcelo com ela no pé para a equipe do Independente nós vamos passando dos vinte e três minutos vinte e três minutos da primeira etapa é bola que vai chegando com o Eduardo perdeu a pelota para o Leandro dos Santos foi falta e uma falta perigosa ali que favorece ao time do Santos garotão Matheus vai fazer a cobrança Suverinho e o Lucas no poste direito arrumando a casa muito bem tá ali o Leandro agora vai ficar de pé porque tem um Leandro no Santos e tem um Leandro no Independente abraçar a dona Nina presidente tá firme e forte no futebol amador nossa paixão dona Lulu é outro braço direito ali ao lado do professor Pioca pelo Independente olha a bola levantada na boca do gol entrou o gol do Santos Matheus Matheusinho camisa de número dez cobrando falta a bola passou no meio da confusão e foi direto no fundo do barbante agora o Independente souzense tem zero o Santos futebol clube da mãe d'água tem uma delmo olha mês que vem o cachorro louco vai estar de volta viu que é o Luiz Gustavo viu Abelão Luiz Gustavo é atleta mesmo né garotão exatamente é o cachorro louco rapaz que ele agarrou naquele jogo do do Boa Vista olha a bola o Santos na boca do gol entrou direto como diria o Matuto ela passou de passagem Abelão agora o Independente tem zero Santos tem dois abraça essa galera boa olha na tarde logo mais a tarde nós vamos estar no estádio Chico Bina em lá em São Francisco você é meu convidado para acompanhar a transmissão de mais uma grande final olha a bola Mateuzinho meteu para Leandro entrou cara a cara com goleiro vai fazer um golaço pintou entrou o gol 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 esse um gol do peixão Leandro o carnavalesco Leandro fez um samba um pagode fez o que quis na área do Verdão do Independente depois de triplar ele mandou 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 no fundo do barbante fecha a conta três para o Santos zero para o Independente Adelmo faz complicar hein olha Carlos Araújo eu não sei como é que a ramada perdeu para o Juventude não pense num time ruim esse Juventude tem bola no Santos é a opinião aqui do Carlos Araújo vem bola no peixe mais uma vez tá chegando com o Armando rolou bola mais atrás limpou bateu o Guacudu o gol do Santos Armando faz o quarto tá lá dentro virou goleada quatro para a equipe do Santos zero para o Independente Santos na próxima fase Adelmo na próxima fase vai acabar o jogo garotão terminou do Santos zero para o